Música Um projeto do Executivo Municipal altera a lei de incentivos fiscais e tributários destinada a empresas que pretendem se instalar na cidade ou que já estão em funcionamento. Líder do governo na Câmara, vereador professor Samuel Vasconcelos do PT, explicou a mudança. Na verdade, a Prefeitura sempre preocupada em oferecer condições para que os empresários se estabeleçam na cidade, tem procurado dar incentivos fiscais. E veio uma lei atualizando uma outra que já existe, que é a questão desses incentivos para as empresas que mantêm no quadro pelo menos 20 pessoas da cidade de Guarulhos. Houve uma emenda modificativa por parte do doutor Alexandre Dentista, alterando para 50 pessoas. Então foi feito um estudo, viu-se a inviabilidade e o projeto retorna para ser liberado de novo agora um outro projeto, com o texto original mantendo-se a base de 20 pessoas da cidade de Guarulhos. Apenas atualizando dentro das novas normas estipuladas pela Secretaria de Finanças.